Vamos lá! Puxa aí! Puxa aí! Fui atrás dos montes, o norte foi conhecer E naqueles montes, maravilhas eu te ver O amor eu conheci, a mulher também sonhei Com ela vivi, com ela vivi e não a esquecerei Vamos lá! Oh lá lá, olhadas montanhas Oh lá lá, mulher minha paixão Oh lá lá, olhadas montanhas Oh lá lá, oil meu coração Oh lá lá! Música Música Oh lá lá, mulher liga paixão Oh lá lá, linda três montanhas Oh lá lá, mulher liga paixão Oh lá lá, mulher liga paixão Oh lá lá, mulher liga paixão Tu és tão bonita És linda como ninguém Ninguém acredita Que eu te vi muito além Amor, vou partir Prometo que vou voltar Oh lá lá, mulher liga paixão Oh lá lá, linda três montanhas Oh lá lá, mulher liga paixão Oh lá lá, linda três montanhas Oh lá lá, mulher liga paixão Oh lá lá, mulher liga paixão Vem que é hora Oh lá lá, olhada três montanhas Oh lá lá, mulher liga paixão Oh lá lá, mulher liga paixão Oh lá lá, mulher liga paixão Oh, la, la, linda deus contando lá Oh, la, la, mulher e meu coração Oh, la, 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 linda deus contando lá Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei em você Fim muitos olhos no caos Quando de repente quase sem querer Você me beijou e eu beijei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ai, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me vinciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ah, eu chego, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me vinciei E agora estou tão dependente do teu corpo E agora estou tão dependente do teu corpo E agora estou tão dependente do teu corpo E agora estou aprendendo com você Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nos trocámos Quando me confedi mais e sem querer Você que me deixou e eu beijei você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ah, eu cheguei a me acostumar E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei você E a sua ração não me perdeu O corpo, ah, eu cheguei Os olhados também E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, eu cheguei E agora estou a me prender do meu corpo Bora! E agora estou a me prender do meu corpo Tudo terminou quando percebi Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu achava valendo Pouco a pouco se foi transformado Fiquei a ver as fantasias Porque eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o que passou Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me venci E agora estou tão dependente do teu corpo Ah, eu gostei, me acusquei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me venci E agora estou tão dependente do teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me venci E agora estou tão dependente do teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me entreguei E agora estou tão dependente do teu corpo Ah, eu gostei Miro! 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 Amém. 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 Vamos lá mais uma. E agora como é que é que vai lá? Estou sozinho aqui. Perdido na cidade. Eu não sei aonde estou. Quer dizer esse amor. Morrendo de saudade. Mas não deixa pagar. Por falta de dor. O meu sonho foi embora. Deve ser alguém que chora. É bem que eu estou. Pois está em mim. Me vejo em que é meu luxo. O coração do meu olhar. No seu pensar. Deixa-me louco. Será que está pensando em mim? O meu filho. O meu filho. O meu filho. Será que está pensando em mim? O meu filho. 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 Estou sozinho aqui, perdendo-me na cidade Não sei onde estou, carência disse amor, um beijo de saudade As lindas se arregaram, o sol já despertou Eu sou que vou embora, pensar alguém que chora Porque é bem que sim estou O outro está em mim, me vejo em cada rosto Eu sou do meu olhar, vejo que eu pensar Deixando o outro, será que está pensando em mim O sentido que eu sinto, será que chora de mim O sentido que eu sinto, será que está pensando em mim O sentido que eu sinto, será que está pensando em mim Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim?